Fala minha gente, beleza pura? Esse é City State, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura Aí a nossa cidade, eu joguei um pouquinho, aumentei o microfone que comecei bem baixo Eu continuei a jogar, eu gravei também, mas não achei muito interessante passar porque na verdade a cidade só cresceu Eu tomei algumas medidas também, mas a cidade cresceu bastante e nós estamos chegando perto dos 50 mil E agora seria interessante a gente ver a construção dos arqueólogos Vamos ver se a gente consegue colocar esses arqueólogos na nossa City Nice and beautiful, a situação está tranquila, está sob controle Nós estamos com a qualidade de vida ainda excelente, isso é o principal Está bem de boa, construí mais alguns apartamentos, reflorestei algumas áreas, né? A gente pode vir aqui e colocar algumas florestas se a gente quiser Aqui daria para a gente expandir um pouco nossa City Botar alguns média e alta, botar um parque aqui também O que acontece? Ah tá, botar um parque legal Botar ele por aqui assim Ou aqui, né? Vou botar de alta densidade Vamos ver se a gente chega a 50 mil Está bem próximo Estamos bem próximos, já estamos com 49 Daqui a pouquinho a gente chega a 50 mil Aumentei a cidade para cá também Fiz mais fazendas, mas basicamente nada de novo Aconteceu, vai acontecer agora na virada para os 50 mil O pessoal está chegando de boa Super, super nice Já não temos mais favelas e nada disso Está tudo sob controle Conseguimos uma conquista Small City Legal Legal, tá aí Tá aí, vamos expandir nossas atividades Um pouquinho mais, mineração Vamos ver se tem algum lugar interessante Tem uma medida econômica para ser tomada Vamos ver Deviam ser, deviam criminosos ser dealt with justice systems Prisioneiros são colocados em cadeias públicas Vai custar para nós, é claro E aqui todos seriam integrados a programas de reabilitação Mas aqui acabaria com o nosso orçamento Acabaria completamente Estamos com dinheiro Estamos com dinheiro, 19 mil Não estamos ganhando muito Temos que investir mais Fazenda, a gente continua perdendo Seria legal a gente construir mais algumas fazendas Vamos fazer por aqui Já temos 50 mil Já podemos fazer um arcoólogo Antes disso Vamos colocar algumas fazendas Já tem como a gente construir 1.500 ocupantes 15 mil Estranho, né? Ah, dá para colocar assim Ok Ok, agora eu sou aqui Será que a gente bota ele aqui? 15 mil que vai nos custar Vamos botar Vamos ver o trânsito nessa área Como é que está Desculpa Está quase no limite Vamos já aumentar essa estrada Dar um upgrade nela E agora com o arcoólogo Não sei como é que ele chama Essa estrutura É arcoólogo? Deixa eu ver Arcoóloges É Está aí, ó Nessa torre moram 1.500 pessoas Agora a gente vai ter que Ganhar bastante dinheiro Para construir mais Estamos com 5.000 Ainda estamos perdendo dinheiro Com fazenda ainda Acho que temos que disponibilizar Uma área legal Para construir fazendas Eu acho que aqui Está bem bom também Mas aqui seria bom também Para moradia, né? Orçamento 285 Vou botar alguns médios Densidade aqui Alta também, né? E mais fazenda Porque está precisando Fazenda Nós fizemos um arcoólogo Ele não dá O número De pessoas que moram Mas Já aumentou bastante A nossa população Aumentou bastante Aumentou muito mesmo Tinha legal Tirar uma fotinha Mas esse gravador Que eu estou usando Não é o ideal Não sei nem como faz Mas uma política Deve o governo Ajudar os estudantes Com os empréstimos Sim Garantir empréstimos De um fundo público Vai nos custar isso Eles podem emprestar Dinheiro De bancos De bancos privados Apenas Podem apenas Emprestar dinheiro De bancos privados Aqui estamos Entre a A cruz e a espada Bom, vamos fazer isso Vai Vai Até que a classe baixa gostou Não teve muito impacto Não Teve impacto no orçamento A gente está perdendo dinheiro A gente vai ter que Melhorar isso Vamos aumentar o petróleo 50% Aqui 97% Aqui Voltou normal O orçamento 345 50% 86% Aqui A gente vai ter que Trazer uma estrada 64% Bom Tá ótimo Encontramos Perfeito Já melhorou um pouquinho Vamos ver se tem ouro na área Aqui não tem nada de ouro Nós estamos Nós estamos com uma certa dificuldade De encontrar ouro Aqui nós temos algum Beautiful Já tem a estrada Melhor pra nós 63% é baixo Mas a gente pode tentar Se a gente vai melhorando O nosso orçamento Estamos a 400% Tá bom Vai dar pra crescer A gente pode aumentar As taxas também Quando a gente quiser Tráfego Está ruim Em algumas partes Da cidade Vamos ver se a gente Encontra Aqui está muito Concentrado Muito concentrado Não sei se abrindo Outras cidades Outras estradas Melhoram Isso aqui Não sei Começar a povoar Mais essa área Aqui Beautiful Ainda estamos perdendo dinheiro Com fazenda Na verdade A gente perde dinheiro Com a compra de alimentos A gente tem que comprar alimentos E aí A gente A gente perde grana Aqui de repente Dá pra fazer algumas fazendas Dá pra fazer alguma coisa Vamos ver Deveríamos encorajar O tabaco e o álcool Com taxas Claro Vamos colocar taxas 100% de taxas Vai aumentar bastante Nosso orçamento 25% já está bom E assim a gente vai acertando Aqui deve ter petróleo Se tiver ouro aqui Tá bom Não tem Então vamos destruir Essa floresta Floresta Colocar mais área Rural Mais fazenda Pra cá Não tem nada muito interessante Aqui tem Nossa torre Dificilmente a gente vai conseguir construir outra Vamos dar um play mais forte Dificilmente a gente vai conseguir construir uma outra torre Estamos com padrões de vida excelentes Já cheguei em utópico Já consegui em alguns testes fazer padrão de vida utópico Mas é raro Tem que mandar muito bem Mas a gente está mandando bem aqui também Aqui vai ficar movimentadíssimo Vou botar médio Se bem que nós estamos com muita demanda de alta Tá de boa Estamos com 6 mil Os outros arqueólogos Esse aqui custa 15 mil também Mas ele só se abre a população de 100 mil A dita política Qual o benefício que as famílias viriam ter do governo Contribuição mínima Low income, large and single parent family Para famílias grandes E para mães solteiras Vamos dar uma ajuda Com bolsa família Agora a gente foi Agora a gente está com orçamento bem baixo Mas vamos aumentar as taxas Pronto Foi lá em cima Foi lá em cima Pode melhorar um pouquinho De repente O hospital Aumenta a taxa Melhora um pouquinho Os hospitais De repente Melhora a educação A segurança está de boa Está quase no topo Estamos com 10 mil E cash Aqui o trânsito realmente Já está Beautiful Aqui também Deve estar precisando Aqui ainda não Aqui ainda não 69 mil habitantes Vamos ver os problemas Da nossa população A aprovação pública Quase que não saiu Está subindo Liberdade 47 Está média Direitos civis 82% das pessoas Fumam Tem que prestar atenção nisso Quantas lojas E shoppings Os shoppings Devem ser regulados Mercadores Podem vender What that is legal Informar Vendores São tolerados Mercadores Vou tentar isso aqui Vai diminuir um pouco A liberdade Talvez Não, não Eles tem que ser regularizados E tal Registrar Comércio Blá, blá, blá Ok Bom minha gente Eu vou ficar por aqui Está aí Nós fizemos o nosso Archaeology Estou aguardando As dicas e conselhos De vocês Para a gente continuar Essa nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui